É galera, pra testá-la, resolvi participar de uma prova de XCM, não deu muito bom. Esvaziou pneu e tudo mais. E aí galera do YouTube, beleza? Olha eu de novo, é nóis meu filho, tamo junto. É o seguinte, eu resolvi participar de uma prova pra testar branca de neve, afinal de contas o cara, quando tá com um carro novo, ele quer testar. E não deu muito bom. Deus nos proteja e todos façam uma boa prova, vamos lá. Então eu consegui segurar nesse pelotão da frente aí, até uns 15km, eu acho mais ou menos. E aí, como o ritmo tava muito forte, a gente tem que saber fazer essa leitura. Eu comecei a ficar pra trás pra poder ganhar um fôlego e me recuperar, porque senão a gente não consegue nem completar a prova. Aqui galera, eu já tava com mais de 20km rodadas, tava quase na metade da prova. E a gente tava descendo, descendo bem, já tinha conseguido me conectar de novo, porque eu já tinha parado pra repor a água. E eu já tinha conseguido me conectar de novo com mais três pessoas, né? Esse que tá na minha frente aí, e tem um aqui atrás de mim, e a gente vai passar por outro. Certo? E logo após isso aí, a gente pega um trecho de asfalto, que pega uma subida bem íngreme, que é, inclusive o nome da ladeira, que é o nome da prova. E logo depois pega a mata, que foi onde aconteceu o incidente. Que eu desci mais forte ainda pra poder me conectar com outro, e acabou que foi atrasar mais o percurso. Mas eu tava muito bem na prova. Então galera, né? Larguei bem na prova, larguei muito bem. Consegui segurar ali até, sei lá, os 15km, os primeiros quilômetros no pelotão da frente. Junto com a galera da elite ali, né? Que é considerada da elite, e muitos eram realmente, porque a categoria que eu tava foi composta pelos que participavam da elite. E a galera da máster, porque não teve pelotão da elite dessa vez, nessa edição da prova. E depois eu fiquei no segundo pelotão. Após ficar no segundo pelotão por um bom tempo, aí precisei já repor água, certo? Eles davam uns copinhos de água gelada, a gente pá pra dentro, e não precisava parar. Só que do segundo pelotão, o ponto de apoio pra frente, de ponto de dilatação, aí eu já não tinha mais copo. Então eu tive que parar pra encher a garrafinha, que foi um vacilo meu, que eu tenho a mochila de hidratação e não levei, né? Também tenho bombinha de encher pneu, não levei. E com isso, acabei tendo que terminar a prova, né? Da forma que vocês vão ver agora aí. E aí, andei um tempão, meu percurso é rápido. E agora eu tô voltando pra consertar o erro. E desgastar mais um pouquinho. Faz parte. Mas eu tava seguindo as setas, só que não tinha ninguém pra orientar, nenhum trevo. E aí, dei nisso. Errei, e um cara me perguntou, é pra onde? Eu digo, é pra cá, eu vi a seta pra cá. O cara me seguiu também. Além de ter errado, ainda fiz o zúterá. Mas não foi por maldade. Agora, o cara já tá ali consertando o erro dele e eu comeu. Vamos lá. Faz parte. É o teste psicológico e físico. De branca de neve. Primeira prova oficial dela, se arrombando. Vamos lá. É, galera. Agora eu tô indo pra chegada. Eu acho que eu rodei uns 8 ou 10 quilômetros a mais. Desse trecho que eu me perdi. O pneu tá aqui quase na lona. É. E eu tô chegando. Eu tenho certeza que eu não serei o último porque ainda tô vendo um ali. Então, vamos lá. Então, galera. Eu terminei a prova bem. Fisicamente e psicologicamente. Que é uma das partes que eu gosto mais de treinar em mim. Enfim. Mas tem muito ponto positivo pra contar pra vocês sobre esse teste da bike. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhes dela e explicar. Então, galera. Apesar de ter amassado as duas rodas. Tanto a dianteira como a traseira. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Pra vocês. Ó. Aqui na dianteira foi menos. Mas dá pra perceber. Certo? Bem aqui, ó. Formação dos dois lados. Tá? Do lado de lá. Do lado de cá. E na traseira foi mais do lado de lá. No caso, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. E aqui, galera. Ó. Tá vendo que já tá arranhado o nome, né? Vou até arrancar. Vou deixar ele todo pretão. E... Da roda. Aqui é depois de eu ter batido bastante com a marreta de borracha. Tentando desamassar. Mas, ó. Né? E aí eu quero que vocês deixem um comentário aí. A opinião de vocês sobre esse aro, galera. Que eu comprei. Justamente porque eu vi muito mecânico. Muito atleta. Indicando. Dizendo que era bom. E realmente. Eu acho muito duro. Mas teve gente que me falou que esse aro é muito mole. Que tem colegas que é... Bem leve. E amassa direto. Então deixa aí nos comentários aí o que é que você acha, né? No mais, galera. Perfeito, tá? Na descida. A confiança que você tem de descer com a bike desce é absurdamente outra. É absurdamente outra, tá? O guidão. Que eu tinha um pouco de receio. Nunca tinha utilizado o guidão de carbono. Apesar de ver bastantes atletas utilizando. Me deu uma confiança absurda. As pancadas que levei e tudo. E ele é um pouco mais largo do que o que eu utilizo pelo bike fit. Que era 720. E esse é 740, tá? A confiança que me deu esse guidão é absurda, tá? E a leitura. Quando você começa a acertar o fim do choque. A leitura de terreno. A confiança que você tem. E principalmente em descer. E as pancadas que você economiza no quadril, na cintura, nos braços. É muito grande. Então, galera. A bike é perfeita. No meu ponto de vista, já está mais do que aprovada. Né? E as suspensões. Quando eu vi a pancada. Eu achei que tinha quebrado ou a suspensão ou o quadro. Sinceramente. Mas eu olhei e a suspensão estava intacta. Olhei e o quadro estava de boa. Então, pronto. Foi o choque que chegou no fim de curso. Que realmente ele chegou até perto de fim de curso. Para vocês terem ideia da pancada. Né? Mas. Perfeito. Depois foi o que eu vi. Quando eu montei na bike de novo. Né? Para rodar eu vi que o pneu estava bem baixo. A ponto de eu apertar assim, galera. Com a mão e topar. Conseguir topar no aro. Mas. Ele esvaziou. Mas não ficou descolado. Tá? Não. O pneu voltou para o lugar de novo e colou. Não esvaziou mais. Consegui completar aí basicamente metade da prova. Mais da metade, né? Porque eu teve o trecho. E eu peguei caminho errado. Então eu andei aí uns 5, 6 quilômetros. Sei lá. Pro caminho errado. Entre ida e volta. Mas. É, galera. Passagem de vela. Passagem de marcha. Tá? Agora fazendo uma análise geral aí. Passagem de marcha. Super precisa. Né? Não é à toa que esses molequinhos. Eu gosto demais deles. Pé de vela. Confiança. E é a coroa. Né? Da Zerasse. Muito bom. Muito bom, galera. Não caiu corrente. E olha que teve pancada. Não caiu corrente. Não bateu de forma nenhuma. Eu coloquei isso aqui só por prevenção. Que é um... Uma fita de área. Um pedaço de fita de área. Que eu comprei um protetor. E o protetor não conseguiu abraçar aqui. Então eu vou ver outro. Né? Pra proteger. Vou colocar aqueles adesivos, né? E... Tá funcionando. Né, galera? Aí agora... O selinho. Me deu... Um... Um alívio. Muito grande. Porque eu comprei ele só pela largura do outro que eu utilizava. Mas ele me... Me deu um conforto. Absurdo. Teve alguns colegas que testaram a bike. Também gostou demais do selinho. Então, galera. Mais um aí que... Eu aprovo, né? Nos demais... Deixa aí nos comentários. A opinião de vocês. Então é isso, turma. Eita. Eu vou deixar os links. Tá? Das peças que eu utilizei nessa bike. Tá? E... Na descrição do vídeo. Tá? E aí vocês deixam aí a opinião de vocês. Sobre o que vocês acham. Sobre se algum... Algum de vocês já tem experiência. Principalmente com esse aro. Né? E... Galera. Pode confiar. Pode confiar. Que é top demais. Se você tá pensando em... Adquirir uma bike full. Né? Procura, tá? Uma que seja... Que gere um pouquinho mais de confiança. Se for dessa. Pode pegar de boa. Inclusive se vocês... O link do site... Do site vai ficar aqui. Se vocês quiserem comprar. Tem um cupom. Que é Silvan8. Aí você vai ter 8% de desconto na compra. Direto no site. Beleza? E... É isso, galera. Deixa aí seu like se você gostou. E deixa a sua opinião. Nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até mais.